Eu paro abaixo, à prótura do amor, à prótura do amor. Encontrei-me a laranjeira, encontrei-me a laranjeira, cargadinha de flor, cargadinha de flor. Abaixo sempre vai-se dela, abaixo sempre vai-se dela, para o solo não mudar, para o solo não mudar. Era meio dia em ponto, era meio dia em ponto, por o chinol a cantar, por o chinol a cantar. Por o chinol que também canta, por o chinol que também canta, onde aprendeste a cantar, onde aprendeste a cantar. No palácio da rainha, no palácio da rainha, onde o rei vai passear, onde o rei vai passear.